Estou sozinha Perdida na cama E a pele buscando calor Outra madrugada Traumatizada Fiquei assim por falta de amor Eu não posso controlar É como um pesadelo sem fim Quem vai tomando conta de mim Fecha os olhos e começa a loucura Sem você eu me transformo toda noite Encho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Louca Sem você Fugiu de mim do momento Vou pelas ruas como um vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Desse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Porque eu não posso mais Te amar Eu fiz de tudo Te dei corpo e alma Exagerei Foi demais Parece absurdo Não existe no mundo Outra louca que te ama E mais Eu não posso controlar É como um pesadelo sem fim Quem vai tomando conta de mim Fecha os olhos e começa a loucura Sem você Sem você Eu me transformo toda noite Encho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Louca Sem você Fugiu de mim do momento Vou pelas ruas como um vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Esse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Porque eu não posso mais Te amar Sem você Eu me transformo toda noite Encho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Louca Eu vou pelas ruas como um vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Esse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Porque eu não posso mais Te amar E falar É bem Southeast Amém.